E mais de 17 milhões de benefícios pagos pelo INSS entre os anos de 2002 e 2009 foram revisados. 2 milhões e 300 mil benefícios têm diferenças a receber. O pagamento está sendo feito desde o último dia 25. A correção representa um aumento de 49 milhões de reais mensais na folha de pagamentos do INSS. O INSS ainda está analisando outros 2 milhões de benefícios que serão concluídos nos próximos meses.